Ó, Peck, começou Começou, velho, começou, começou O que tá acontecendo? Um jogo da Blue Giraffe, da Girafa Azul Que jogo é esse que a gente vai jogar hoje, Mike? Galera, a gente vai jogar um jogo chamado Heart Medicine Time to Heal Que é um jogo, a gente é uma enfermeira, Peck Caraca, galera, o que é enfermeira? É um sonho de qualquer... O que é isso, velho? Nossa, essa é uma bolsa de gigantesco Olha lá, a mulher falou, Peck Ah, Alisson, o Daniel não parece nada bem Caramba, o que tá acontecendo? Ela já começou misterioso É porque não para de sangrar, Jenny Precisamos comprimir a artéria Caramba, Daniel Não morra Peck, tem que tocar, Peck, tem que fazer comprimir a artéria Eu tô comprimindo a artéria Vai, cumprime a interna de... O que é isso, galera? O negócio já começou de uma vez Caraca, ganhei assim que comprimi a artéria? Comprimir a artéria, galera, o que tem são? Hora de acelerar, Joe Pisa fundo, Joe, pisa fundo Eu tô assustado com o tamanho dessa ambulância É um ônibus É um bolsa Isso aí é um trem É, a gente tá num momento sério, moço A gente não pode rir, a gente tá num momento de operação É verdade, cara O Joe já começou a tensão, cara A gente é enfermeiro e tem que salvar a vida desse cara E tem, enfim, vamos salvar, né? Vamos salvar, lá Só isso não será o suficiente Preciso fazer uma ligadura Jenny, traga o meu kit Vai, Jenny, pega o kit Vai, eu só tô dizendo que é longe essas coisas 3 semanas pra voltar Não tem muito tempo Vai, Jenny Fala, Jenny, que essa gente não consegue conçar o negócio O que eu falo? O que eu devo fazer? O Joe vai mais rápido ou o Jenny ande logo? Ande logo, Jenny Não, o Joe tem que ser mais rápido também O motorista Olha, o Joe tá triste, olha aqui Tá triste Tá triste? O cara tá morrendo Enfim Jenny, será que você pode se apresentar em trazer o kit, por favor? Traz esse trem, Jenny Traz, Jenny Ah, não A Jenny te roubou tudo, galera Enfim Levante-me e traga os dedos do kit Rapaz, o que a gente tem que fazer? Caramba, Jenny Eu quero a seringa Tem que clicar na seringa agora, moço Nossa senhora, mas Jenny, meu Deus do céu Jenny, me quer Na bandagem Ô, Jenny Mas essa é a pior assistente do Brasil, né? Né, velho O Joe, acelera logo, velho Vamos lá, Jenny O Danny, é o nome desse homem? O Danny, eu tô morrendo O que que é isso, galera? Tem que pegar esse negócio aqui Nossa, tem que encostar, senhora Onde as coisas foram caindo? Né, o negócio espalhou tudo, velho A tesoura É, caixa explode, mamã nuclear, né? Preparou logo do lado do Joe Tem que pegar, pega agora Aí, boa Pegamos tudo, galera, e agora? A ligadura está funcionando Mas ele está perdendo sangue de algum lugar Que lugar é esse? Meu Deus Caraca, se o médico não sabe quem sonhou pra dizer, né? Ó, você precisa sobreviver por mim, Daniel Iiiiih Ajude-me a soltar a cinta Ele vai tirar a cinta do Daniel? Mas não pode tirar a cinta Ah, porque quer saber de onde ele tá sangrando? A gente vai tirar a cinta, galera Mas essa cinta aqui Tira todas as cintas Beleza Ah, é nas costas Aí está Segura o fim Você vai ter que estourar a ferida Vai, vai, Michael Que nem aqueles jogos que jogavam lá A gente fazia cirurgia Que divertido, mano Sim, estoura a ferida Mas tem uma história mais bonita, né? Sim, tem uma história profunda Ele está estabilizando Ó, finalmente, hein? E estamos perto do hospital Talvez ela aguente Espero mesmo Eu não posso perdê-lo agora Oh, deve ter um amor Que gracinha Deve ter uma história de amor Sim, que é Que já descobriu a história de amor daqui a pouco, galera Eu acho Não, você está certo Talvez ele a... Alisson, Denise Segura o filme O que aconteceu? Nossa 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 Caraca, que doido Nossa, que foda Que triste, mas o tempo Caraca, de progavan Nossa, eu tô chorando Galera, eles sofreram um acidente, velho Meu Deus, Mike O que aconteceu? Ficou preto Só que eu morri? Três meses antes Ah Ah Que triste Eu sei que daqui a três meses depois Aconteceu uma situação bem triste É muito bom, né? Opa, eu tava no ônibus e acordei Igual eu Você viu? Aham, é muito bom Olha, ó Chegamos aqui, galera No hospital Olha, até faz isso Essa jogada de cabelo Já determina que o dia vai ser excelente, galera Se você não der essa jogada de cabelo O dia não é bom Não se completa Sim, olha lá Heart Medicine Hora de curar Parece Grey's Anatomy esse negócio Parece mesmo Grey's Anatomy Pra quem nunca viu Grey's Anatomy É uma série de drama de hospital, né, moço? Nossa, bem bom Chegamos aqui, galera Os hospitais Que hospital lindo, né? Um pouco pra esquerda Um pouco pra direita Você tem esse cara Eu indico quando estiver bom Você faz a voz dele Eu indico quando estiver bom Quer que eu faça? Vai na voz dele Vai na voz dele Daniel Isso é que você está de volta Esse é o Daniel que sofreu os dentes? É, né, velho? É, caraca Vou morrer daqui a três meses Opa Sem a opa Já entrou Eu empolgado pra finalmente fazer residência no apartamento Se dá a voz dele não Se dá a voz dele não Eu empolgada Eu não vou fazer a voz do Lula não Estou empolgada e assustada Ah, não, não, não Aí eu desisto Que isso? Não tem nada Eita, o cara ganhou Para o Tamer Para o Tamer não Fora o Tamer Ah, não Se preocupa Estou bem O cara cai e fica morto lá Ele levanta Como assim? Eu tiro o cochilo Que que é isso? Cara, você que é o hospital mais louco do mundo Enfim Nossa, esse é o jogo mais louco do mundo Olha lá, você agora Esse é o Daniel Sinto muito o Alisson Mas se você continuar trabalhando nessa revitalização Talvez seja meu filho Como assim? O cara morreu ali Sem problemas Precisa parar de cirurgia de qualquer forma Nossa, ela deu uma olhadela pro cara e foi embora Deixa o cara deitar Até que esse cara tá vivo E você viu o Daniel? Ele parou e ficou olhando assim Cara do cara Tipo, com o braço cruzado Você viu? Tá analisando a situação Tá, né? Pensando que eu faço Olha a cara dela Ufa Nossa, o que aconteceu agora? Eita, caramba Que isso? Que que é isso? Que da hora Tem um homem correndo ali atrás Tem um homem correndo Que que é esse homem? Olá, Dr. Queen Eu sou a... Por que me enviaram dois residentes? Nossa, esse cara é chato, hein? Isso não vai dar certo Só consigo tragar um residente por vez Nossa Se você estraga e sair Bem, não serei eu Nossa, esse cara é chato, velho Você tem que ser o cavaleiro com as damas Meu shake Nossa, o que eu faço agora, então? Nossa Você pode falar com o Michael de enfermaria Ele sempre precisa ser presidente de residentes Nossa, enfermaria, galera Porque não sabe enfermaria É tipo assim O nível mais baixo Ó, mandou embora É, show, show O que que é isso? Eu sou um labrador pra você fazer isso? Incrível, não é? É, 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 é incrível É, 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 é muito incrível É, 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 é muito incrível Eu sinto muito Achei que seria alocado na cirurgia Bem, eu até poderia explicar tudo novamente Jenny, você chegou na hora Se incomodou de um pecando déjà vu E explicar tudo de novo Não, precisa explicar não Preciso explicar não, galera Eu já sei como funciona Você já sabe como funciona? Já sei como funciona Olha, como funciona Aqui me explica Vou explicar pra você agora Então vamos começar Vamos trabalhar agora Agora é onde trabalhar, galera Vamos trabalhar, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar Ó, como funciona? A mulher chegou aqui, ó Tá vendo que ela quer ter um ícone de cadeira nele, Peck? Sim A gente clica nele, vai pra cadeira Agora vem cá, atende ele, ó Vem cá, a gente atende, faz o análise E ele vai embora Esse cara quer ir pra cama? Clica nele, clica na cama Então é o que ele tá esperando aqui? Clica nele pra despedir dele, galera Pra gente ganhar nos pontos de coração, moço E ele ali tá precisando do termômetro Ah, daí se clica no termômetro, clica nele Sim, daí a gente vai fazendo isso Ó, tem até a criancinha, ó Olha, tem até uma criança Que bonito, né? A gente vai atender a criança agora, galera A gente tem que... Que que é isso? O fluxo intravenoso do paciente não está ajustado corretamente Gira na direção correta até que o paciente sorria Ué Sorri, menino Sorriu, galera Aê, sorriu, tá certinho Cadê o filho dele? Parece demais Vamos definir, galera Então a gente tem que ser rápido, moço Vai começar a vir um tanto de gente A gente tem que ser rápido E a gente conseguiu uma estrela Eu quero conseguir três estrelas Sabe o que isso me lembra muito? Aqueles joguinhos do Orkut do Facebook Que você tinha que ter um restaurante e tal Pizzaria, enfim, um monte de coisa, né? Sim, aqui eu mandei a manhã tomar banho agora Não sei por que tem um banheiro Tá fedido, tá fedido, ó Essa velha quer ir pra cama Vai pra cama E ela precisa do ternômetro E essa mulher vai pra cadeira Rapaz, já tá começando a vir um monte de gente lá, galera Já tô ficando nervosa Olha só, tem um bichinho Ah, é o Oliver, o porquinho da Índia Se eu não me engano, se a gente achar ele por todas as fases A gente ganha pontos a mais Olha, é interessante a gente achar o porquinho da Índia Em um hospital, né, galera? Onde ele possui raiva e doenças Que pode matar Então por isso que eu tenho que espantar ele O que é que é na manhã aqui pra mandar ele embora? Menino, vai pra cama E pega que a gente conseguiu três estrelas Que é o máximo E nosso filho acabou E nosso filho acabou Então vambora, deixa esse cara aí Ele que se viu Vamos atender esse menino pra ele mandar ele embora Vai embora Vambora, galera E aqui terminou nosso turno, moço Mas então, é só isso não, galera O que é que funciona nesse jogo? A gente começa a ter enfermaria, moço E conforme a gente vai evoluindo A gente vai passando por outras salas, moço Tipo, a sala da cirurgia A sala da radiologia E a gente vai evoluindo E conseguindo vários pontos, moço Ah, legal, isso aí, interessante Sim, ó Vamos lá, agora deixa eu ver o que vai acontecer Então, é isso Tom Caco, que dia Beleza, então acabou A gente vai pra outro lugar, né? Opa, clica aí pra continuar Vamos ver aqui, o que é isso que ele tá achando O Alisson, eles são lençóis sujos de todas as famílias Como daria de lavar? Nossa, mas ele só faz tudo, né? Sou enfermeiro ou sou uma faxineira? Não sei, é tudo Sou uma frouxa mesmo É trouxa, ninguém fala uma frouxa Eu sou trouxa É trouxa mesmo, é trouxa mesmo É só trouxa, é só trouxa Entra, que que é isso, velho? Que que é isso? Que loucura é essa? Peguei no fraco Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, velho? O ponto veio, não Alisson, eu estava só Que que é isso? Mostrando a Jane onde fica O desinfetante, é só isso Que que é isso, velho? O povo chega se pegando assim do nada Nossa, mas que loucura Isso aí é muito Nossa É, Jane Só modifica agora Tchau Tchau, né? Muito bom o dia que dá tchau Só com a mão assim, ó Tchau, velho Fim, vamos conversar com essa mulher aqui A Jane Voltou Ah, sou bem-vindo de volta Obrigado, hein? Eu estava onde? Eu não estava... Sei lá Sei lá onde a gente estava Olha só, tipo, Angry Birds, né? Sim, a gente vai evoluindo Então vamos por mais um nível aqui Que é mais difícil agora, filho Agora a enfermaria vai lotar, gente Agora tem que ser bala Mas antes mostrou uma coisa Que é bem legal também É que a gente pode comprar Upgrades para a nossa enfermaria, moço Olha, interessante, moço Tipo, quase Olha lá, o cara falou Eu sei que não é seu lugar Favorito do mundo Mas pelo menos está com um sol lindo Nossa, esse cara é chato, hein? Esse cara é chato Você faz a voz dele, moço Você faz a voz do chatão Você sabe que a voz dele Você sabe que o sol Alcança de pele, né? Claro Mas isso lhe daria algo novo Para reclamar Se bem, só reclama, galera E esse cara é sensato, hein? Sim Ah, eles são aulas Talvez a Alice possa ir animá-lo Hum, eu não gosto de morena Você era só insuportável Você gosta de loira? Eu não sei também Boa sorte Nossa, esse urn está na hora de morrer já Agora vai ser chato Porque eu vou ter que cuidar dos pacientes E cuidar do urn ao mesmo tempo Eu tenho 300 dólares, Pec E eu posso gastar dinheiro Com esse vaso Com a cadeira Não, vou comprar a cadeira Para a galera sentar, né? É, galera Vou comprar a cadeira Os pacientes perdem corações Mas lentamente Quando se você sentar As cadeiras não assistem Vamos comprar, galera Vamos ver o que a gente pode comprar Além disso Que tal essa flor aqui? Comprar a flor, por quê? É mais rápido Os pacientes que eu tenho Para olhar Comprar a flor, filho Vamos comprar a flor E vamos começar agora, galera Tem que ver o motivo aparente A flor existe, né? Não é Vamos lá O menino quer sentar na cadeira Olha, tem a opção Atente de maior urn Rapaz, vamos Vai embora, menina Agora a mulher quer deitar na cama Dá tchau para o menino Já dá tchau para o menino Deixa eu dar tchau para o menino Mas antes eu tenho que colocar O fenômeno da mulher ali Tá chegando a véia Você vai tomar o banho, véia E o Err tá chamando, hein? Nossa, o que você está querendo? O que você está querendo? Vamos ver o que o pior é Err, precisa de alguma coisa? Sim, precisa de não ficar no hospital Caraca, ele tem razão, mano Isso eu não posso mudar Mas você poderia trazer o copo de água O que acha? Água? Você acha que eu sou o que? Uma planta? Faz sentido, hein? Né? Vamos conversar com a véia Para mandar embora E senta aqui amanhã nessa cadeira Esse Err é chato, hein? É chato mesmo, galera Então vamos cuidar aqui Tem que ajustar até ela sorrir Sorri, menina Sorri Aê, sorriu, mãe Nossa, sorriu Agora vai para a cama Caraca, que legal, hein? Agora tem que pegar o band-aid Nossa, a mulher está ruim Ah, não Err está chamando, velho Menino vai tomar banho Conversa com o Err Meu Deus, galera Tem que fazer muitas coisas A temperatura aqui está sempre como Sala de espera do inferno Caraca, que era chato, velho O isso está bem quente Eu posso tentar abaixar um pouco o termostato Tentar O que você acha de conseguir? Nossa, esse cara é muito chato Nossa, vai cagar, vai cagar Vamos mandar o povo embora Vai embora A gente merece um hospital, né? Nossa, o cara quer quebrar É? Dá um tchauzinho, dá um tchauzinho Vai, deixa eu ver Muito bom que tem uma poltrona Ah, muito bom Achei, achei Achei o Oliver, galera Agora vamos pegar aqui O termômetro e vamos embora Rapaz Chamou de novo o Err, velho Eu já li esse livro Você está gostando? É incrível Incrível que publica um dos dias de hoje Os caras chatos Nossa, velho Um grande lixo Ah, não, velho Sabe aqui Onde pedreiro desmaia Paciente na mulher Sabe uma coisa que eu percebi? Esse velho Quando ele resmunga Ele vai ganhando um ponto de coração Então ele gosta de resmungar Então vamos deixar ele resmungar Muito bom, né? Tem gente que gosta mesmo Tem gente que gosta de resmungar Então vamos colocar aqui o bandejo no cara A mulher tomou banho Agora vai tomando embora Vamos conversar com o Err antes Será que você pode parar de andar de lado para o outro? Que cara chato Eu sou enfermeira O meu trabalho é de colar de lado para o outro Claro, ignora meus pedidos Vamos Bora Bora, velho Aí, boa Vamos embora Preciso do termômetro O cara mais chato do planeta Terra Mais chato que o JV É mesmo, o JV é chato, hein, galera Mas o JV resmunga, hein Resmunga muito Fim do turno Finalmente acabou Não vem da hora de ir embora Também Tomou banho, velho Agora vamos pedir aqui, galera Tem o coração amarelo Então quer dizer que foi bem tratado Vamos embora E ganhei 3 estrelas, galera Que da hora, hein Legal, né? 3 estrelas Achei uma hora Vamos construir o nosso desafio, né? Rapaz, aqui Quique nas bolhas seringas Para retirar as bolhas Hum, pega agora Vai ter um novo desafio agora Olha lá Estou curtindo Sabe que você pode aumentar o termostato? Primeiro você está com calor demais Depois você está com frio demais Verdade, hein Uma pessoa pode mudar de ideia, não? Nossa Ele tem sentido, hein? Devia ter recebido alguma medicação por agora Ixi, fica essa ferra correndo Desculpa, eu trouxe o medicamento Caraca, ela veio ofegante Ela veio correndo da África Né? Com toda essa revitalização hospital Vários pedidos se misturaram Então demorou um pouco mais Ih, rapaz Tom Iria tem razão, hein Então eu quase morri de verícia aqui Porque você Quero ver você usar Terminar essa ferra Não faz, amanhã está brava, hein? Está brava mesmo Eu dei um remédio para o velho Alison Ruth, estou tão feliz em vê-la Nossa, abraço a Ruth, galera Gostei da Ruth Era bonitinha Né? Ouviu o que aconteceu com o Queen, querida? Sei que não era o que você esperava O seu primeiro dia de volta Ah, eu não sei, Ruth Talvez eu não estivesse pronta ainda para a cirurgia Ah, mas... Ah, para com isso Você é tão bom quanto o Mason O Queen foi um idiota por não ter escolhido você Parando para pensar Todos os homens nesse hospital Precisam de um transplante de cérebro Os homens do hospital é chato mesmo, hein? Obrigado, Ruth Eu precisava ouvir isso Ha, vocês estão falando a verdade, querida? Agora vamos pegar algo para você ingerir Vamos lá, vamos embora Vamos embora Dê-me, senhor Beleza Então, ó, pelo jeito, para a gente comer A gente tem que passar para uma fase Sim, galera Que é bem legal o minigame Onde a gente tem que servir comida para as pessoas no restaurante, moço É bem legal o joguinho aqui Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do jogo aqui Que é Heart Medicine Time to Heal Se você gostou, deixa eu botar o like, moço Sim, galera É um joguinho que a gente quis mostrar para vocês Que é uma temática um pouco diferente Muita gente gosta de jogo com terceiro urgência Já gravou vários no canal E teve um feedback muito bom Esse aqui conta com uma história por cima E também tem um gráfico mais bonitinho, né, galera? Sim, galera Vou mostrar aqui para vocês A primeira é a enfermaria E conforme a gente vai evoluindo de nível Olha, pera aí, como que eu tiro esse lance aqui? Agora não, agora não, agora não Conforme a gente vai evoluindo de nível, galera A gente vai liberando a farmácia Depois vem o OPS Que eu não sei o que é o posto de saúde A fisioterapia E a radiologia E no final, galera A cirurgia, que é o nível final, moço Bem legal, né? Olha, interessante, legal mesmo, hein? Bem bacana Que massa Sim, galera Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo Bala o like e até mais Tchau Tchau